De Ivani Ribeiro, quem é você? Quem é você? Adivinhe se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Mas é carnaval, não me diga mais quem é você O que você pedir, eu lhe dou Seja você como for, seja o que Deus quiser Dia 4, estreia a nova novela das seis Quem é você?